O antigo Itarara Esportes em 2022 deu lugar ao Ita Esportes. E como sempre foi tradição nesta casa, o esporte sempre foi tratado de maneira especial. Com o comando de Leandro Mamute, as equipes da Rede Ita estiveram presentes nas mais importantes coberturas esportivas do ano. Os amantes das artes marciais ganharam um quadro só deles, o Giro da Luta, onde o mestre Eugênio Veronese atualizava semanalmente os resultados dos principais eventos de MMA pelo mundo. Esse aqui é o Giro da Luta. Volto com você, Mamute. O ano de 2022 para o basquete Unifacisa foi histórico. A equipe de Campina Grande alcançou mais um feito inédito para o esporte do estado. Uma primeira classificação de uma equipe profissional para uma competição internacional. Terminando um LBB 14 na sexta posição, garantindo uma vaga na Liga Sul-Americana de Basquete para a Paraíba. E se esse feito já era grandioso, a Unifacisa queria mais. E com toda a estrutura oferecida pela instituição, Campina Grande foi escolhida como uma das sedes da competição. E na sua primeira participação, conseguiu terminar entre os oito melhores times da América Latina. O basquete Unifacisa vence o Deportivo São José com muita emoção. Olha, não faltou emoção do início ao fim. Não tem coitadismo. Não é dizer, ah, os nordestinos. Não. A gente é um time forte aqui do Nordeste. É a capital nordestina do basquete. E pode vir times de fora, de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar internacionais. E para ganhar da gente aqui vai ter que suar muito. No futebol amador, espaço nunca faltou. Estivemos nas principais decisões do futebol de pelada. A praia de Campina Grande. De alegria, cara. No futebol profissional, começamos falando de Copa do Nordeste, que pela primeira vez teve três representantes da Paraíba. Mas apenas o Botafogo conseguiu avançar de fase, sendo eliminado para o Náutico nos pênaltis nas quartas de final e em pleno estádio Almeidão. O Souza terminou na sexta colocação do Grupo B com três vitórias, dois empates e três derrotas. Já o Campinense foi a grande decepção. Foram oito partidas disputadas, com apenas seis pontos conquistados, na competição que teve o Fortaleza como grande campeão. Na Copa do Brasil, Souza e Campinense empataram em casa para o Goiás e São Paulo, respectivamente. E com o critério pra lá de controverso, foram eliminados ainda na primeira fase. Já no Campeonato Paraibano, o time de Raniele Ribeiro fez história. Com o ritmo ditado pela dupla Dione e Olávio, a Raposa conquistou o bicampeonato estadual e ainda de maneira invicta, vencendo o Botafogo na grande decisão em João Pessoa e em Campina Grande. Obrigado por me ter saído do meu lado. Sem você eu nunca conseguiria. Muito obrigado. Largou tudo pra vir junto pra cá, não foi isso? Não foi isso, não foi isso? O 13 foi aquela decepção. Foi eliminado para o Souza na repescagem. O Dino e o antes desacreditado Nacional de Patos se classificaram para a semifinal e representarão a Paraíba na Série D de 2023. No segundo semestre veio a Série C e os indícios da péssima campanha na Copa do Nordeste se confirmaram para o elenco do Campinense, que até estreou bem contra o Brasil de Pelotas. Mas depois o time foi caindo de produção. O técnico Ranieri Ribeiro foi demitido. Veio Flávio Araújo para tentar evitar a tragédia do rebaixamento, mas não conseguiu. A raposa que demorou 10 anos para sair do buraco da Série D até conquistar o acesso no ano passado, terminou como lanterna e está de volta para a 4ª Divisão do Futebol Brasileiro. Já o Botafogo fez uma campanha bastante irregular. Lá chegou na última rodada contra a Paracidense precisando de apenas um empate para se classificar, mas perdeu e apenas confirmou a permanência por mais um ano na 3ª Divisão Nacional. Na Série D, Souza e São Paulo Cristal representaram a Paraíba. O time de Cruz do Espírito Santo não conseguiu avançar de fase. Já o Nino fez uma campanha bem interessante com o comando de Tardelli Abrantes, mas no primeiro mata-mata acabou sendo eliminado para o Lagarto de Sergipe. Paulo Ítalo foi até Cruz do Espírito Santo acompanhar a grande final da 2ª Divisão, que foi praticamente um especial toca do papão. Serra Branca levou a melhor sobre a Queimadense e conquistou o título, porque o acesso já estava garantido para ambas as equipes. Na 3ª Divisão do Paraibano, entre idas e vindas no campo e na Justiça, Pombal e Esporte de Pato celebraram o acesso. E para encerrar o ano, a Rede Ita fez algo que ela já está acostumada a fazer. História. Na maior competição de futebol do planeta, a Copa do Mundo de 2022, teve Pedro Canizio e Michele Wadja trazendo informações direto do Catar. Leandro Mamute, Gustavo Carneiro e sempre um convidado, debatiam diariamente os destaques da competição no Ita, na Copa e nos Jogos da Seleção. Claro que não poderíamos deixar de acompanhar, juntinho nos campinenses. Foi muita resenha, uma cobertura para ficar na história. Acho que é uma pilha, viu isso? Aí faz de quando que deu 14 por 8. O Hexa não veio e a gente teve que se contentar com o título dos hermanos e a consagração de Lionel Messi. O rei do futebol nos deixou, mas ficará eternamente em nossos corações. Afinal, se existe o Ita Esportes, o Ita Futebol Clube, se somos o país do futebol, pode botar na conta dele. Que em 2023 tenhamos muito esporte com a participação de você, telespectador. Que é a nossa razão de estarmos aqui. Que não nos falte fé para seguir em frente e acreditar que cada dia será melhor que o anterior.